Seja muito bem-vindo a ESA Goiás, deixa eu colocar, fixar o nosso tema de hoje, dia mundial do meio ambiente Deixa eu fixar o comentário Pronto, estamos nos organizando, né, doutor Paulo? É, tem que organizar um pouquinho O Instagram tem esse problema de ser só pelo telefone? Sim É um pouquinho mais complicado, mas a gente se acerta Com certeza, vamos organizando aqui, enquanto esses colegas estão entrando aqui na nossa live Vou apagar a luz aqui atrás, facilita Tudo bem, doutora Fernanda, seja muito bem-vinda, nossa coordenadora lá da ESA, na subseção da cidade de Goiás Ontem nós estávamos saudosistas, né, doutora Fernanda? Lembrando de um grande evento que acontece aqui em Goiás, doutor Paulo, que é o FICA, que é o Festival Internacional de Cinema Ambiental Não sei se o senhor já teve a oportunidade de estar aqui na cidade de Goiás Mas era um evento, assim, incrível Eu tive a oportunidade, acho que de 20 edições, eu estive em pelo menos umas 10 E ali que me despertou, assim, o interesse pelas questões ambientais, né, tendo a oportunidade de assistir diversos filmes no mundo inteiro Então foi ali que começou o meu certo interesse, assim, pelas questões ambientais E também um outro fato, bastante pessoal, enquanto o senhor vai se ajustando aí, os colegas vão entrar Já estou ajustado Tá ótimo Eu, durante quase 20 anos da minha vida, eu acampei no Araguaia, no Rio Araguaia, aqui em Goiás Não sei se o senhor conhece Não, eu conheço Eu, durante um período da minha vida Certo Eu trabalhei no estado do Tocantins, quer dizer, norte de Goiás E aí tive a oportunidade de... Fui visitar a ilha do Bananal, lá, a tribo Javaé e tal Então foi interessante, foi interessante Pois é, eu, durante 20 anos da minha vida, eu acampei no Araguaia, nas férias de julho Então minha consciência ambiental também surtou interesse por esse papo bastante pessoal Mas já estamos prontos, né, apostos, ajustados Acho que já podemos começar aqui Quero, primeiro momento, agradecê-lo por ter aceito o convite aqui da Escola Superior de Advocacia Da seccional da OAB de Goiás Para estar conosco, né, nessa manhã, nessa live Para tratarmos e discutirmos as questões ambientais Nesse dia em que se celebra, em que se comemora ou não, né, o Dia Mundial do Meio Ambiente Então eu só tenho mesmo que agradecer Vou fazer uma breve apresentação do senhor Em sequência eu já passo a palavra para que você faça seus cumprimentos iniciais Oficiais, por assim dizer Nossas lives, elas são gravadas E posteriormente elas são postadas lá no nosso YouTube E também no nosso Facebook institucional da Escola Superior de Advocacia Então, doutor Paulo, seja muito bem-vindo a Goiás A nossa escola recebe de portas abertas Doutor Paulo de Bessa, acho que muitos que estão aqui estudaram, né Tiveram a oportunidade de estudar por sua doutrina É uma grande referência no cenário nacional Doutor Paulo é ex-procurador, né, da República Ex-procurador também do trabalho Atualmente é advogado, é professor E atual presidente da União Brasileira dos Advogados Ambientalistas Então seja muito bem-vindo Eu acho que não teria pessoa melhor para estar conosco aqui nessa manhã Para discutirmos sobre as questões ambientais Então passo a palavra para suas considerações iniciais Para que em sequência nós possamos aqui Já adentrar dentro da nossa pauta previamente estabelecida aqui Para discutirmos sobre esse dia tão importante Principalmente aqui para nós que militamos na esfera ambiental Muito obrigada e seja muito bem-vindo Bem, eu inicialmente eu quero agradecer a ESA de Goiás, a você pelo convite gentil Para a gente conversar um pouco num dia tão importante como é o dia do meio ambiente Eu quero dizer também o seguinte, que a nossa associação, a UBA Que é a Associação Brasileira dos Advogados Ambientais Ela está aberta a receber os colegas Nós já temos aí por volta de 250, 260 sócios pagantes E nós temos um grupo que as pessoas trocam muita ideia E tem sido muito útil e a gente tem feito várias coisas Então seria importante se vocês tivessem interesse Obviamente não é uma associação que visa disputar espaço com a OAB Pelo contrário, ela tenta ser complementar E é principalmente um foco de debate, discussões e tudo mais E há um grande número de advogados espalhados pelo interior do Brasil E acredito que para eles a associação esteja sendo positiva Bom, assim, o dia do meio ambiente foi um dia estabelecido pela Organização das Nações Unidas É mais ou menos contemporâneo àquela famosa Convenção das Nações Unidas Sobre meio ambiente e desenvolvimento que ocorreu no Brasil no ano 1992 A ideia dessa data é que ela possa ser um momento específico, especial De que nós possamos pensar um pouco sobre os problemas ambientais Sobre o destino que o chamado meio ambiente tem tomado E qual é o nosso papel dentro disso tudo O que a gente pode ajudar Eu também gostaria de chamar atenção para o fato que O que a gente chama hoje de questão ambiental Ou problemas ambientais É algo relativamente novo Porque nós podemos estar pensando aí Talvez no máximo 70 anos Não mais do que isso Muito embora Se nós observarmos o caso específico do Brasil Essa preocupação ambiental Ela se tornou mais forte a partir da década de 80 do século Fim da década de 80 do século passado Com a própria Constituição brasileira Ela deu um destaque, deu um relevo ao problema ambiental Que fez com que várias medidas legislativas, judiciais fossem sendo tomadas E a gente ficasse mais atento a essas questões Perdão Mas eu chamo a atenção também Que já O próprio nome do Brasil O próprio nome do país Tem Uma certa relação com questões ambientais E a gente não pode esquecer Que lá no 1500 O país teve alguns nomes antes E acabou sendo conhecido como Brasil E o Brasil era Uma madeira Que tinha várias utilidades Dentro do Para atividade econômica Ia desde tintura para tecido Até construção de navio Fortificações militares e tal Mas já no ano 1605 Surgiu o chamado Regimento do Pau Brasil Que foi Na época O conceito de lei Era diferente do que a gente tem hoje Mas surgiu lá esse Regimento do Pau Brasil Que para todos os efeitos Seria uma lei E que estabelecia Um regime de proteção ao Pau Brasil Através de um certo licenciamento Então só se poderia fazer o corte do Pau Brasil Com uma determinada licença Que era dada pelo governo de então E quem Aí a lei dizia o seguinte Quem fizesse o corte do Pau Brasil Sem aquela autorização Estava submetido A uma pena de morte Então veja que era um negócio assim Muito forte Muito drástico O Pau Brasil Ele basicamente Estava localizado No que hoje a gente chama de Mata Atlântica E De lá para cá Nesses 520 anos Que o país existe Essa Mata Atlântica Ela teve uma Uma redução Muito forte Do tamanho dela Porque A maior parte da população brasileira Hoje ela se encontra Nesse chamado Bioma Mata Atlântica As primeiras atividades Econômicas no Brasil Se a gente pensar Por exemplo O ciclo da cana Lá no Nordeste Ele foi feito Em área de incidência De Mata Atlântica Praticamente 70% Da população brasileira Está na Mata Atlântica E Um valor mais ou menos Equivalente Em termos de produto interno Bruto Também está nessa área De incidência de Mata Atlântica Que ocupa 17% 17 estados brasileiros E é uma das áreas Mais ricas Em diversidade biológica E que nós temos Há quem diga Que inclusive Mais rica Do que a própria Amazônia Mas Então Esse Vamos dizer A gente não pode afastar Essa questão Do próprio país Do O nome do próprio país Da proteção ambiental No caso específico Já que nós estamos aqui Estamos para efeitos De pessoas jurídicas Nós estamos em Goiás A gente tem também Vamos dizer Uma vegetação Muito importante Na região do Brasil Central Que é o Cerrado Sim E essa vegetação Ela hoje Também passa Por momentos De muita dificuldade Muitos problemas Porque Tem havido Uma expansão Agrícola Muito forte Nessa região E a custa De corte Na vegetação E aí A gente precisa Ter uma Precisa ter Uma visão Assim Muito Muito contemporânea De como Essas questões Acontecem Se a gente Parar para pensar Em termos de Mundo Essa questão Ambiental A preocupação Com o meio ambiente Ela é uma Preocupação Que de fato Atinge Todos os países E Em especial Os países Mais desenvolvidos Porque Também Já se Chegou A conclusão Que o nível De renda Maior Quando determinadas Preocupações Para sobrevivência Imediata Do dia Seguinte Quando essas Preocupações Já não são As mais relevantes As pessoas Começam A gerar Outros Interesses Outros Outros Focos De preocupação E o meio ambiente É uma delas E hoje Por exemplo Uma grande Preocupação Internacional Embora o Brasil Não tenha Assim No meu modo De ver Ele poderia Estar mais Empenhado Nesse Problema É o chamado Aquecimento Global Então E aí A importância Das florestas Ou mudanças Climáticas E a importância Das florestas Como Um elemento Estabilizador Do clima E também Tendo claro Que as Contribuições Que o Brasil Dá Para A emissão De gases De efeito Estufa Elas são Basicamente Oriundas De queimadas E que no meu Modo de ver Queimadas Ilegais Desmatamento Ilegal Questões Que no meu Modo de ver Podem ser Controladas Acho que não São questões Impossíveis De serem Controladas É uma questão De maior Dedicação Maior Interesse Nessa Nessa área Mas O que é importante A gente observar E Eu me Dirijo muito Ao Estado de Goiás Acho importante Porque o Estado de Goiás É um importante Produtor agrícola Brasileiro E Muitas vezes Existe Uma Uma visão Distorcida Da relação Entre Meio Ambiente E Agricultura Porque Não há dúvida Que a atividade Agrícola Seja A grande Atividade Agrícola De exportação Seja A pequena Atividade Agrícola A agricultura Familiar Ela Só consegue Sobreviver Sobre As bases De um Meio Ambiente Bem Constituído Porque Se eu não tiver Água E a água Se eu não tiver água Não tem condição De ter De ter Agricultura Nós sabemos Que as águas Elas demandam A existência De florestas Elas demandam A existência De boa qualidade De solo De solo Então todas Essas questões Elas Elas Fazem Ainda que A agricultura Não exista Em florestas Salvo Formas Muito específicas De agricultura Quer dizer Agricultura Necessita De terrenos Limpos Sem florestas Mas De qualquer maneira Ela não pode Simplesmente Ignorar A existência Disso Porque senão Ela não Tem a sua Matéria Prima E nós Temos visto Um certo Equívoco Com relação A essas Questões Nós sabemos Que aqueles Bons agricultores Aqueles agricultores Que de fato Têm Uma visão Moderna Do negócio Que eles Gerem Do negócio Que eles Participam Eles Necessariamente Precisam Estar na linha De frente Dessa proteção Do meio ambiente Porque eles Dependem disso Para viver Esse é o Esse é o Negócio deles E hoje O que a gente Observa Há também Uma guerra Comercial Muito forte Correndo Aí no mundo Inteiro E muitas Vezes As questões Agrícolas São Esgrimidas Como Barreiras A determinados Produtos E nós sabemos Que a Organização Mundial do Comércio Ela já Definiu Que limitações De natureza Ambiental Não são barreiras Ao livre Comércio Elas podem ser Elas podem ser Impostas Então veja Até para Atividade Empresarial É muito Importante Que o Brasil Tenha uma Política Ambiental Muito Muito Consistente Que ele De fato Esteja Empenhado Nacional E internacionalmente Nessa Situação Até porque Se a gente Observar A matriz Econômica Brasileira Ela Veio mudando Quer dizer A agricultura A indústria Que tinha um papel Muito relevante No passado Ela Diminuiu E o Brasil Meio que Voltou Claro que Ainda Que sob Outras Condições De tecnologia E etc Mas A exportação De produtos Primários No Brasil De agricultura E mineração Ganhou Uma dimensão Muito grande Então nós Precisamos Estar atentos A essas questões E eu acho Que o dia Do meio ambiente Ele precisa Colocar isso Em vista Há muitas Pessoas Que falam E isso É verdade É que se a gente Analisar A palavra Economia E a palavra Ecologia Elas todas Têm um radical Grego Oikos Que é Comum A casa E portanto Não há Uma contradição Entre uma e outra Então esse é um ponto Que me parece Que nos dias atuais Nós precisamos Falar muito Sobre isso Porque Eu tenho percebido Vamos dizer assim Um certo Desconforto De autoridades Públicas Brasileiras Com a proteção Do meio ambiente E nós precisamos Levantar essa questão E dizer Olha Isso não é bem assim Não é Nós todos sabemos Que existem Problemas Problemas ambientais Existem problemas Institucionais Nos órgãos ambientais Existem problemas Legais Muita coisa Poderia ser melhorada E ninguém Discorda disso Mas Nós temos Uma estrutura Básica Que é Bastante razoável E ela precisa Ser Aprimorada E não Simplesmente Desconstituída Então Eu acho que Essas são Questões Que para um Para uma conversa Inicial Eu gostaria de colocar E dentro daquilo Que a gente já tinha Já tinha Combinado previamente Que é mais um Bate-papo Do que propriamente Uma Uma palestra E tal Então esse seria Algumas Questões Iniciais E estou aqui A disposição Para Para responder Ou debater O que for possível Muito obrigado Pela atenção Obrigada Doutor Paulo Por suas considerações Aqui iniciais Extremamente Pertinentes Eu só comentar Aqui Eu desabilitei Aqui os comentários Nesse momento Para que possamos Ouvi-lo Melhor E aí no final Nos 10, 15 minutos Finais Eu reativo Os comentários Para que a gente Possa ter Uma interação Mas de qualquer forma Eu já agradeço Os colegas Que estão aqui Presentes Conosco A nossa pauta O nosso objeto De debate As políticas As políticas ambientais Que são adotadas Do meio ambiente Como um direito Muito fundamental A esse equilíbrio Ecológico A nossa saúde Humana Para que a gente Possa prosseguisse Possa prosseguir E não E não é E não é à toa Que lá o artigo 170 Inciso 6º Da Constituição Federal Coloca como um dos princípios Fundamentais da atividade econômica A proteção do meio ambiente Então não há dúvida disso Nós temos Nós temos a vertente Propriamente ecológica E aí por exemplo O inciso 3º Do parágrafo 1º Do artigo 225 É um bom É um bom De perceber Pelo artigo 5º Lá Num daqueles milhares De incisos Quando ele fala Na possibilidade Da ação popular Para a defesa Do meio ambiente Então é um instrumento De garantia De um De um direito fundamental Então não há dúvida Então são essas três Essas três vertentes Que a gente tem Dentro O meio ambiente Significa Ele está Vamos dizer assim Ele está alicerçado Nesses três Nesses três pontos E aí tem uma pergunta Que é o seguinte Bom, mas afinal de contas O que é o meio ambiente? Aí é uma coisa Aquela pergunta Vamos dizer Embaraçosa E uma definição Assim muito singela Mas que De certa maneira Atende Foi uma coisa Que o famoso Físico Albert Einstein Um dia Falou Ele disse Olha, meio ambiente É tudo aquilo Que não sou eu Então a ideia É que o meio ambiente É aquilo que cerca O ser humano É aquilo que está À volta do ser humano E aí a gente Precisa ter um certo cuidado Para não ter uma visão Vamos dizer assim Imperialista Do meio ambiente Quer dizer que tudo Seria tratado Pelo direito ambiental E a partir disso Então nós viveríamos Praticamente Num panambientalismo E qual é o problema Que nós teríamos com isso? Se tudo passasse a ser Meio ambiente dessa forma O que aconteceria? O que é tudo? Não é nada A gente perderia a capacidade De especificamente Identificar Do que nós estamos tratando Do que nós estamos falando Então é importante E principalmente Quando a gente vai Para a questão Da reparação dos danos Porque Não há dúvida Que nós já conseguimos Se a gente pegar Pegar um caso Por exemplo Mariana O Brumadinho Outros casos Assim De grande repercussão Ali a partir De problemas Ambientais A partir de 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 Acidentes Industriais Que tiveram Impacto Sobre o meio ambiente Nós vimos Danos De várias Naturezas Então Metodologicamente Nós precisamos Enfrentar Essa questão De maneira A definir Claramente Do que nós estamos Falando Porque O direito Brasileiro Adotou Essa Essa definição Ampla De dano Ambiental O que Torna Muito difícil O enfrentamento Dessa questão Então Talvez A gente pudesse Trabalhar Com um conceito Que bifurcasse Essa questão Do dano Ambiental Do que poderia Ser um dano Ambiental Próprio E um dano Ambiental Impróprio Com relação Ao dano O que seria O dano Ambiental Próprio É aquilo É aquilo que Na Europa Se chama De dano Ecológico Então É o dano As florestas É o dano A água É o dano Ao solo Isso é o dano Ambiental Próprio Eu causei Uma poluição Hídrica Eu Destruí A fauna Eu destruí A flora Então Isso é o dano Ambiental Próprio E o dano Ambiental Impróprio Ele Ele tem Uma administração Mais simples Ainda que ele Também seja Doloroso Seja Profundamente Absurdo Mas ele tem Uma administração Mais simples Por quê? Porque nesse dano Ambiental Impróprio O que é o dano Ambiental Impróprio? É um dano A bens Propriedades Ou pessoas Saúde Causado por um evento De natureza ambiental Então Se a gente pegar Aquele caso Lá de Brumadinho De Mariana O sujeito Que tinha Uma lavoura Aquela lavoura Ele perdeu Não pôde mais Não pôde continuar Sua atividade De agricultor É possível Economicamente Hoje A gente sabe Quanto é que custa A perda De uma lavoura É possível Fazer projeção De ganhos futuros Etc Perdas e dano Então Essa é uma questão Simples de resolver Sim Agora Se a gente for Ficar tratando Isso tudo De uma maneira Meio cabalística Nós não vamos Conseguir resolver E aí O que me parece Que é uma coisa Importante E às vezes A gente perde Um pouco De vista Isso É que a função Básica do direito É resolver problemas Se ele começar A ser ele próprio Um problema Alguma coisa Está errada Verdade Alguma coisa Está errada Então a gente Precisa E a maneira É Nós temos Que tentar Dar aos problemas As soluções As mais simples Possíveis Qual é a maneira Mais simples De resolver isso É assim Então Esse é um ponto Importante Que a gente Precisa ter em vista Quando a gente Fala Dessa questão De danos ambientais E eu até Tenho feito Um estudo Também Interessante E é uma coisa Que eu acho Que está pouco Estudada E a gente Precisa Eu não Tenho uma Solução Mas eu acho Que é uma coisa Que a gente Precisa pensar Porque quando a gente Vai para o sistema De responsabilidade Civil Em matéria Ambiental Há uma certa Quase que Uma unanimidade Em se considerar Que esse é um sistema De responsabilidade Por risco integral Sem exclusão Etc Etc Isso tudo Nós estamos de acordo Sabemos que Esse é o parâmetro Que tem sido fixado Mas Há uma questão Que a gente Precisa Indagar Que é o seguinte Se eu vou Para o antigo 176 Da Constituição Federal Que fala Na Um dos princípios Da atividade econômica Proteção do meio ambiente Lá consta Um tratamento Diferenciado Para empresas Pequenas Etc Inclusive Quanto Ao processo Produtivo Etc Bom Aí a pergunta É o seguinte Esse tratamento Diferenciado Nós já temos Visto Em vários Locais Em várias Normas Tais como O conceito De baixo impacto Licenciamento Ambiental Simplificado Para baixo impacto Etc 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 A pergunta É Isto Cabe Ao sistema De responsabilidade Ou seja O sistema De responsabilidade Ambiental Objetiva Por risco integral É Aplicável A atividade De baixo impacto A pequena empresa Se a gente for Por exemplo Para o sistema De responsabilidade Na Europa Ou mesmo No Peru Lá existe Uma diferenciação Por tipologias Nos momentos Em que cabe A responsabilidade Objetiva E nos momentos Em que cabe A responsabilidade Subjetiva Notadamente Em pequenas Etcidades E tal Então Isso é uma coisa Que a gente precisa pensar Por quê? Pode ser Que por uma Pequena atividade Nós estejamos Colocando uma carga Desproporcional Ao impacto Que ela causa Vamos dizer Isso é uma coisa Que a gente precisa Discutir Isso tem sido Pouco discutido No Brasil Ou talvez Nem tenha sido Discutido Mas nós precisamos Ver essa questão Então acho que Esse é um ponto Que a gente precisa Avançar ainda Dentro Das discussões Sobre esse famoso Capítulo 225 O artigo 225 Ali também Nós temos Alguma coisa Interessante Que é O problema Que foi dado Um destaque Aos chamados Maus tratos A animais Então Esse é um ponto Que se desenvolveu Bem O Supremo Tribunal Federal Federal Tem tido Várias decisões Sobre esse assunto Algumas Que a gente Pode ver Uma certa Contradição Entre elas Mas enfim A discussão Está colocada E até o ponto Que se chegou Aquele famoso Parágrafo 7 Que foi introduzido No artigo 225 Por conta Do problema De vaquejada Rodeio Essa coisa toda Há uma polêmica Relevante Com relação a isso É um ponto Relevante E um outro ponto De polêmica Também Que me parece Muito Importante Que tem surgido Atualmente É Essa discussão Entre Lei de Mata Atlântica E Código Florestal Como essa questão Se coloca Porque de fato Se a gente Analisar Do ponto de vista Estritamente jurídico A Mata Atlântica O certo O errado Aí não fomos nós Que fizemos Ela tem uma proteção Própria Da Constituição Federal Como por exemplo Não tem o Cerrado Não está lá colocado Mas está o Pantanal Então O que acontece O fato De estar colocado Na Constituição Dá um nível De proteção Diferente Ou não dá E aí Há uma outra Questão também Que é O problema De aplicação De lei especial E aplicação De lei geral Então esses são temas Que eu acho Que o artigo 225 Suscita E que merecem Reflexão Aqui eu não estou dizendo É isso É aquilo Mas acho que Precisamos avançar Nessa discussão Bacana Obrigada Mais uma vez Por suas colocações No segundo momento A gente Fazendo esses apontamentos Da questão ambiental A conciliação Do artigo 170 Com o nosso artigo 225 Da Constituição Eu acho importante Nós que estamos Vivenciando Esse período Decepcional Das econômicas E o necessário Equilíbrio Aqui ao meio O ambiente Nesse período Que estamos Vivenciando Essa excepcionalidade Provocada Foi Foi rápido Achei que você ia Ia voltar Não, não, não Estava aqui do lado Estava aqui do lado Bacana Tranquilo Olha só Passa a palavra É Não deu nem tempo De 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 Mas olha só O Essa questão Dessa 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 pandemia Eu acho que Assim A gente tem que ter Um certo cuidado Porque Analisar fatos Quando eles estão Ocorrendo Não é uma coisa Assim Muito Muito prudente Porque Normalmente A gente pode Chegar à conclusão Que 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 se precipitou Mas alguma coisa A gente já pode Ter Ter Como Ter como Mais ou menos Evidente Até Eu tava lendo um livro No outro dia Sobre Sobre essa questão De epidemias Pandemias Epidemias E tudo mais O que que O que que já se sabe Atualmente É Nós sabemos Que Essa epidemia Ou pandemia Assim como O SARS Ele tem uma origem Na China Num Em determinados Mercados Que até eram Mercados ilegais Mas o fato É que eles existiam Que tinham Muitos animais Vivos Porque eles Têm esse hábito De venda De animais Vivos E houve Uma transferência De Vírus Dos animais Para as pessoas Eu mesmo Tempos atrás Tive essa famosa Feb Suína Tive esse negócio Bom Então Agora Como é que esses animais Foram aparecer lá Então Há muito tráfico Ilegal De animais Né Muito O tráfico Ilegal De animais Talvez Entre Vamos dizer assim As atividades Iristas Mais lucrativas A Interpol Entende Que o tráfico De animais Está em terceiro lugar O tráfico De drogas Tráfico De armas E tráfico De animais Sendo Certo Que isso tudo Meio que é Interligado Porque quem está Numa atividade Ilegal Vai para outra Ninguém precisa Ter uma carteira Da OAB Para fazer Atividade ilegal O cara faz Porque faz Né Então Não há necessidade De uma licença Para uma atividade Ilegal Então Isso se expande Nós sabemos Também Que é a chamada Grip Impropriamente Chamada Grip Espanhola Ela tem Origem Em Uma criação Muito Intensiva De animais Muito Desflorestamento E Essas situações Todas Então Aparentemente Tudo leva a crer Que Quanto menos Se mexer De uma maneira Adversa No meio ambiente Menor Será o risco Dessas situações Completamente Alucinadas Que nós vivemos E a gente pode Ter uma situação Melhor Então Acho que esse É um Aspecto O outro Aspecto Que eu diria Até Talvez Um aspecto Entre Muitas Aspas Positivo Porque Não dá Para falar Em positivo Numa coisa Que virou Essa Confusão Toda Mas um Aspecto Que a gente Precisa Pensar Um pouco É o Relativo A uma Evidente Diminuição De poluição Mundo afora Então O que mostra Que talvez Muito dessa Diminuição De poluição Foi feito Porque não tinha Outro jeito Então Aquela história De lockdown Uma série De coisas Mas Uma parcela Disso Talvez Seja devido Ao fato De que Nós fazíamos Uma série De coisas Muitas vezes Desnecessárias Que a tecnologia Hoje nos Possibilita Fazer Então Por exemplo É claro Que é Que é Bom É ótimo A gente Ir para Goiás Participar De um debate Na UAB E tal Isso tudo É bom Mas Nós estamos Fazendo ele aqui Sim Então E certamente Ao fazer ele aqui Tem menos Poluição Tem menos Viagem de avião Etc Etc E aí Tem um outro Fator Quer dizer A maneira Como a gente Calcula O que se chama De crescimento Econômico Inclui A poluição Então Nós Diminuímos A poluição Porque tem Menos Atividade Econômica Então Dentro do Custo Dentro do Cálculo Econômico Nós temos Também Que retirar As despesas Que são dadas Pela poluição Porque Por exemplo Se tem Menos Fumaça Nas ruas Por causa Dos carros Provavelmente Se tem Um impacto Positivo Nos hospitais Com menos Pessoas Lá Com questões Pulmonares Ou Acidentes De carro Então Isso tudo Tem que ser Contado Então Assim O que me Parece É que Dentro Dessa Situação Trágica Nós Podemos Observar Que algumas Coisas Poderiam ser Diferentes Numa época Do que seria O normal De cinco meses Atrás Tá Bacana É Acho que A gente Já pode Avançar Para o Nosso Último Ponto Passa Rápido Nós Que estamos Aqui Ouvindo Apreciando Aqui Do seu Conhecimento Mas Nós Temos Aqui Pouco Mais De Quinze Minutos E Já Partindo Para o Nosso Ponto Final Você Já Fez Até Uma Certa Menção Mas Na Última Quarta Feira No Dia 3 Aqui De Junho Foi protocolizada Uma ADI 6446 Que versa Sobre essa polêmica Envolvendo a Lei da Mata Atlântica E o Código Florestal Eu acho que Nesse momento Dada A atualidade Dessa proposta Envolvendo Aqui Essas questões Ambientais Eu acho que Nós podemos Nesse momento Finalizarmos A nossa Fala Antes de abrirmos Os comentários Para eventuais Dúvidas Aqui Interação Com os colegas Que nos Acompanham Acho que Podemos Finalizar Você Esplanando Um pouco Mais Sobre Suas Percepções Acerca Dessa ADI Protocolizada Na Última Quarta-feira ADI 6446 Olha só Eu Fiz Um Um breve Artigo Que está Disponível No Site Gen Jurídico Estão Lá No Gen Jurídico Que é Da editora Gen Atlas Tem autores Tem lá Um breve Artigo Meu Sobre Essa Questão O que Me parece Que é o Problema Que a gente Tem aí A lei Da Mata Atlântica Ela Quando foi Cheita No ano 2006 Ela falava Na lei 4771 Antigo Código Florestal Bom De lá Para cá A lei 4771 Foi revogada E surgiu A lei 12.651 Que não é Propriamente Um código Mas é uma Lei de proteção A vegetação Nativa Aí tem Uma questão Que é uma Questão Que a gente Volta No meu Modo de ver A gente volta lá Para a introdução A ciência Do direito Direito Civil 1 E a gente Precisa entender Por que A lei 4771 Quando falava De área De preservação Permanente Ela tinha Uma Uma Um padrão Só A lei 12.651 Ela fala De área De preservação Permanente Em dois Momentos Diferentes Ela fala No artigo Quarto E sexto Que é A parte Geral Da lei 12.651 E depois Lá nas chamadas Disposições Transitórias Ela faz Aquela Aquele escalonamento Das áreas De preservação Permanente Em áreas Consolidadas Então A pergunta É o seguinte A lei 4771 Foi revogada Quando Quando a lei Da Mata Atlântica Fala Nessa lei Nós temos Três interpretações Possíveis Interpretação Primeira A lei 4771 Foi revogada Portanto A lei Da Mata Atlântica Não trata Mais De nada A ver Com esse assunto Tem um buraco A segunda Interpretação É que a lei 4.771 Foi Substituída Pela lei 2.651 Está lá Naquele lugar E quando Fala De Área De preservação Permanente Eu tenho Que ir Para a regra Geral E a terceira Interpretação É que eu vou Para a norma Especial O que me Parece É que Disposições Transitórias Elas são exceções Dentro daquela Lei Se ela é uma Exceção Eu não posso Presumir A aplicação De exceção Se eu não posso Presumir A aplicação De exceção Eu só posso Aplicar Na lei Da Mata Atlântica A regra Geral Lá do Artigo 4 E do Artigo 6 E portanto Não se aplica Lá o artigo 61A Etc Que foi Declarado Constitucional Pelo Supremo Tribunal Federal Então vejam Esses artigos São válidos Onde eles se aplicam? No meu modo de ver Fora da Mata Atlântica Porque A Mata Atlântica Tem uma Proteção Especial Que veio Da própria Constituição Agora Isso vai ser decidido Pelo Supremo Tribunal Federal É uma discussão Complexa E eu acho Que há Várias Interpretações Possíveis Juridicamente Mas o meu Ponto de vista É Que o Ministério Do Meio Ambiente Ele tem Uma tarefa Dentro do governo Qual é a tarefa Dentro do governo Que o Ministério Do Meio Ambiente Tem? Proteger o Meio Ambiente Então Necessariamente Sem querer Sem querer ser Chiita Sem querer ser Radical Sem coisa Nenhuma É Sempre que existir Uma dúvida Interpretativa É legítimo Que o Ministério Por exemplo Da Indústria e Comércio Tenha uma visão Diferente Do Ministério Do Meio Ambiente É legítimo Que o Ministério Da Agricultura Tenha uma visão Diferente Mas No meu modo de entender Dada a função Que o Ministério Do Meio Ambiente Tem Na dúvida Interpretativa Numa dúvida Legítima Essa dúvida É legítima Há argumentos Muito razoáveis Em defesa Da aplicação Do Código Florestal O Ministério Do Meio Ambiente Ele tem que ficar De acordo Com a finalidade Dele Última Que é Proteção Do Meio Ambiente Então ele fica Com a interpretação Mais Protetora Que também É legítima Então Essa para mim É a questão Da polêmica Tá Bacana Deixa eu Já Agradecer Pelas suas colocações Já vou aqui Ativar os nossos Reativar Nossos comentários Para ver se Há alguma Pergunta Por vários Colegas Que aqui estão Conosco Que nos acompanham Agradeço Mais uma vez A doutora Paulo de Pes Por ter estado Aqui Conosco E a gente Fica aqui Nesse momento À disposição Se algum colega Quiser fazer Alguma Pergunta Algum questionamento Dentro da nossa Temática Que nessa manhã Abordado Nós que estamos Tratando Sobre o Dia Sobre o Dia Mundial Do Meio Ambiente Trazendo aqui Alguns Debates Atualíssimos Né Dos Atualíssimos É verdade Atualíssimos De outros Estocolmo Estocolmo Na Soestia Quero Agradecer Aqui a presença Da doutora Cecília Maria Cecília Que é lá Da cidade De Rio Verde Aqui de Goiás Doutor Rildo Morão Que é Doutor Em desenvolvimento Sustentável E ele é nosso Também Diretor Aqui na Escola Superior Da Advocacia Doutor Rildo Muito obrigada Muito nos honra Que sua presença Nesse momento E eu aprendo Muito Com ele Também Então seja Aqui muito Bem-vindo Então eu já Enquanto o pessoal Vai retomando aqui Fazendo suas Considerações Eu já passo A palavra Para o doutor Paulo Para que ele possa Fazer suas Considerações Finais Trazer Suas Perspectivas Para esse dia Que tem tanto Simbolismo Principalmente Para nós Que militamos Que advogamos Aqui na esfera Ambiental Lidamos com essas Questões Diariamente Então já Passo a palavra Chegou Uma pergunta Que o professor Poderia fazer Uma crítica Em relação A boiada Do ministro Ricardo Salles Então já Uma pergunta Um pouco Polêmica E fique A vontade Para comentar Bem Deixa Deixa eu Colocar Uma questão Que é o seguinte É Um ponto Fundamental No meu Modo de ver Para resolver Os problemas Ambientais Ou pelo menos Encaminhar É A transparência E o convencimento Sim Nós sabemos Nós sabemos Que dentro Das questões De meio ambiente O número De atores Aquilo que se chama De stakeholders É muito grande Quando a gente Vai fazer Um empreendimento Há vários Interesses Envolvidos Interesses Econômicos Interesses Do estado Tributário Interesse De saúde Pública De populações Então É Uma boa Solução Ambiental Vamos voltar No começo Da nossa conversa Sim Nós falamos Que existiam Três pontos Da questão Ambiental O ponto Econômico O ponto Humano E o ponto Propriamente Ecológico Uma boa Solução Ambiental Ela não pode Privilegiar Nenhum Desses pontos Ela tem que ser Equilibrada Entre esses pontos Está certo Então veja É Ao ser Equilibrada Ela precisa Ser pública Ela precisa Ser discutida À luz Do dia Qualquer Solução Ambiental Que não Seja Posta À luz Do dia Por melhor Que ela seja Por mais Adequada Que ela seja Ela Legitimamente Sofrerá A desconfiança Por parte Da população E se a população Desconfia Esta Solução Não será Implementada Porque O cidadão Hoje Ele tem Uma quantidade De instrumentos À disposição Dele Para contestar A decisão Administrativa Que é muito Grande E a possibilidade Dessa decisão Não ser Efetivada É maior Então veja Não adianta Bravata A questão A questão De meio Ambiente É ter Humildade Sentar Negociar Exaustivamente E chegar Numa solução Que as partes Todas Concordem Ou pelo menos A maioria Delas E essa solução Se torna Sustentável E estável Esse tipo De colocação No meu modo De ver Prejudica A quem Se acha Que vai Ajudar É como Eu entendo Bacana Também assim Tenho Essa visão Desse Equilíbrio Dessa busca Pelo Diálogo Chegou mais aqui Algumas Saudações Chegou uma pergunta Aqui do doutor Flávio Ele pergunta Se as políticas Nacionais De meio ambiente Serão fatores Fundamentais Em uma relação Internacional De comércio A curto E médio prazo Serão ou não Elas são Sim, só são Isso já está acontecendo Só não vê Quem não quer De fato Já Também Já vi Os lumbros Que essa situação Já ocorre E doutor Paulo Nós Em todas as nossas lives Promovidas aqui Pela ESA Pela Escola Superior De Advocacia Do Estado de Goiás Nós Finalizamos Com alguma Frase De efeito Em que Posteriormente Nós fazemos Um card Desconebilizamos Para os nossos convidados E fazer uma postagem Nas nossas redes sociais Institucionais E aí eu gostaria Que o senhor Mencionasse Uma frase Para que nós Condensássemos As informações Aqui trazidas E para que a gente Produza aqui Esse card Tá Eu assim Uma fase Bombástica Eu anotei Aquela Referência Que o meio ambiente É tudo aquilo Que certa O ser humano Mas se o senhor Tiver alguma Outra aqui É O que eu acho É o seguinte Quer dizer Estudo em direito Ambiental Que é tão difícil Quanto o direito Tributário Mas pode ser divertido Deixa eu Anotar aqui Pode repetir Por gentileza Estudo em direito Ambiental Que é tão difícil Quanto o direito Tributário Mas pode ser divertido Depois a gente Anota aqui Mas O nosso tempo Já está Exaurindo Eu quero mais uma vez Agradecer aqui Os colegas Que estão Nos agradecendo Por essa live Estão elogiando aqui A participação E pedir um último Comentário aqui Sobre o licenciamento Por adesão E compromisso Gostaria de um breve Comentário aqui Sobre essa questão Do licenciamento Olha só Eu A gente não pode Eu não posso falar Diretamente Sobre isso Porque a gente tem que ver O que é a lei Como é que essa lei está E tal Mas O que eu posso dizer Eu acho que Uma das distorções Da política ambiental Brasileira É primeiro É licenciar demais Então eu acho Que a gente licencia Muita coisa Tem lugar licenciando Padaria Farmácia Assim Prédio Em zona urbana Com Com Esgotamento sanitário Água Então Esse é o primeiro ponto A gente licencia demais Segundo Ao licenciar demais Se licencia Mal O licenciamento ambiental No Brasil Em geral É ruim E Pior Se Controla Pouquíssimo Ou nada As licenças Concedidas Então a minha preocupação O que eu acho Que tem que acontecer É o seguinte É Menos Preocupação Com O tal Com o processo De licenciamento Anticípio Toda discussão É processo E mais Preocupação Com o resultado Não é Em princípio Se alguém Chega Num lugar E declara Alguma coisa E Se compromete Nas penas Da lei Etc Etc E Há um controle Esse cidadão Vai pra cadeia Né Essa atividade Vai ser paralisada Então Isso é possível Agora O que que acontece Pra mim O problema Principal Do licenciamento Ambiental É que ele É visto Com desconfiança Por todos Os atores Envolvidos Nele As empresas Desconfiam Do licenciamento Ambiental A população Desconfia Do licenciamento Ambiental Os órgãos De controle Tipo Ministério Público Desconfiam Do licenciamento Ambiental Então o que que a gente Precisa aqui A gente precisa De fato Estabelecer Mecanismos De confiança Eu tenho falado Há muitos anos Muitos anos No meu modo de ver Os órgãos De controle Ambiental Teriam ser feitos Por agências Com uma diretoria Eleita Por um prazo Certo Aprovada Pelo congresso Ou pela Assembleia Legislativa Com uma certa Autonomia Do 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 executivo E Não precisa ser Muito grande Mas com quadros De boa Qualidade Poderia ser Apoiada Por Empresas Privadas Só Para estudos Ambientais Ou seja Se as empresas Não poderiam Sob pena De serem Fechadas Participar De estudo De impacto Ambiental Licenciamento É só Prestar Então com isso A gente teria Um sistema Pelo menos Em tese Confiável Para mim A grande Questão Que está colocada Nisso aí É uma Desconfiança De todos Do licenciamento Ambiental Isso não vai ser Resolvido Com mais lei Ou com menos lei Obrigada Professor Por suas Considerações Aqui Estamos no nosso Último minuto Aqui da nossa live Foi uma honra Uma satisfação Muito grande Tê-lo conosco Aprendemos muito Nessa manhã E deixo aqui A minha saudação E agradecimento E temos 30 segundos Para o seu encerramento Tá bom Pessoal Eu agradeço A paciência De vocês De participar E o prestígio Dado pela ESA E enfim Podem contar Comigo aí Eu acho que a gente Precisa hoje Passar muito Essas mensagens De ter uma coisa Mais estruturada Mais racional Obrigado Até a próxima Isso aí Obrigada Obrigada Pessoal Que sejam todos Bem-vindos Um ótimo dia Fiquem com Deus Muito obrigada Professor Paulo Dessa Tudo de bom Certo Tchau Tchau